E Souza, esse negócio da Lei Seca aí, como é que é? Rapaz, isso acontece... Não, não acontece não. Não, deixa eu falar, isso acontece muito no Rio de Janeiro. Eu tava comentando ontem com um amigo meu. É impressionante como a Lei Seca pegou bem e funciona no Rio de Janeiro, diferentemente daqui de Salvador. Aqui, é verdade. No Rio de Janeiro, prende e apreende qualquer um. Acontece com político, com famoso, com jogador, e dessa vez foi o Souza, tava dirigindo, teve a carteira de habilitação apreendida, não teve como voltar pra Salvador, porque só viajou com a carteira de habilitação. E ele botou isso no Twitter, foi? Cadê? Deixa eu ver. Não vai ser uma Lei Seca de... M, que vai estragar o meu nível. É porque foi aniversário dele ontem. Foi aniversário dele ontem, Souza.